Cara, eu sempre fui fã da Xuxa, desde titiquinho, assim. Desde baixinho, né? Desde baixinho. Eu tinha o CD dela e tal, ficava riscando no chão, depois eu pedia pra outro, porque eu era uma criança meio louca, assim, ficava... Eu ganhava CD e ficava raspando no chão, como se fosse um DJ. Aí depois eu queria ouvir o CD e não dava mais. Por que será? Não sei por que. Aí eu ficava limpando com... Foi ele que descobriu o Xuxa, ao contrário. Foi ele. Com certeza. Aí eu botava detergente, passava a bucha, achando que ia melhorar. Aí eu falava, pai, por favor, me dá outro CD da Xuxa. Ele não, você riscou. Piorava com tudo, né? Piorava. Com a bucha.